TED dos Teclados Quem não tem, peça ao Salvador Porque sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Porque sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Toda honra e toda glória Para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Porque sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Porque sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Toda honra e toda glória Glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo